Vamos mudar de assunto agora, como a gente bem disse no início do programa sobre essa situação. Meus amigos, é de cortar o coração. Você se deparando ali com um pai, ele lutando para tentar tirar o seu filho preso nas ferragens dentro de um caminhão. Ele vai na porta e o que mais chama a atenção é que poderia outros caminhoneiros ter parado ali com instintores tentado ajudar esse pai. Mas muitos passam em alta velocidade, outros simplesmente pegam o seu aparelho e ficam filmando. Vendo ali o desespero de um pai tentando tirar o filho com vida dentro do automóvel. É de cortar o coração, é uma triste realidade. Um acidente no qual o pai, que sempre foi caminhoneiro e ensinou o seu filho essa linda profissão. E estava vindo do Paraná para o estado de Mato Grosso. Ele relata aí nas informações que eles tinham dormido no posto, tomado café da manhã e estavam seguindo justamente aqui para o nosso estado. E infelizmente, nesses acasos ou acasos da vida, o seu filho, que comprou o caminhão recentemente, um sonho que ele tinha de estar ajudando e colaborando com os trabalhos do pai, também caminhoneiro. E os dois seguiam em comboio, pai na frente e o filho atrás. Uma demonstração de amor, afeto, carinho, de alguém que estava sonhando com algo maior, de realizar algo maior. No entanto, a nossa vida, ela é passageira e ela acaba de várias maneiras e muitas das vezes ficam registradas da forma como você vai ver agora. O pai tentando socorrer o seu filho preso nas ferragens, fumaça, fogo, o caminhão preso justamente na traseira do caminhão do pai. E o filho dentro do caminhão, ali na sua gabine, vendo aquele fogo, aquela fumaça subindo, vendo o seu pai pelo lado de fora, desesperado, e não conseguiu, o pai não conseguiu. O filho ainda grita, eu amo todo mundo. E pedia para o pai, você como pai, você como mãe, deve imaginar um pouco da dor desse pai, que perdeu o seu filho. No seu desespero, ali, com todas as suas forças, ele não conseguiu resgatar o seu filho que pedia, não me deixe morrer. Confira essa reportagem relacionada a esta situação que infelizmente envolveu o pai e filho. Na tela. O motorista Demi Antônio Matheus viu o filho Henrique Matheus, de 23 anos, morrer carbonizado, após ficar preso nas ferragens em um acidente entre duas carretas que eles dirigiam. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, na BR-467, no estado do Paraná. A vítima ficou presa às ferragens. No vídeo, gravado por uma pessoa que passava no momento, é possível ver o pai tentando abrir a porta do caminhão para retirar o filho do veículo em chamas, sem sucesso. Segundo o relato de Demi, teve que reduzir a velocidade devido ao fluxo de trânsito lento no local. A carreta conduzida pelo filho não conseguiu frear e colidiu atrás. Após o acidente, o filho não estava machucado, mas ficou preso nas ferragens. As cenas mostram o desespero do pai, tentando resgatar o filho. E nas chamas, o filho gritava de dor. Dormimos com o sede Alvorada, saímos da primeira às seis e meia da manhã. E agora aqui nas proximidades, o trânsito estava muito posicionado, o carro andando abaixo da velocidade. E quando eu olhei no retrodor, eu já vi ele vir para cima de mim, não teve o que fazer, nem como eu tirar. Porque o carro estava na minha frente, eu tive que segurar para não bater nele. Aí eu puxei, e deu para não bater, acho que tinha uma ponte ali, eu não vi se é ponte, o que era, na curva. E aí já não tinha mais, não tinha que fazer mais nada, ele já estava, já tinha batido a traseira do caminhão. Aí eu tentei acelerar para ver se desenganchava o caminhão e não teve, ele veio engatado comigo até aqui. Aí o caminhão ficou até sem aceleração, não sei se foi por causa da situação, não sei, não tive que fazer mais nada. Aí tentei abrir, socorrer, pedindo pelo amor de Deus, pai, não deixe eu morrer e não teve o que fazer. Até os bombeiros quase não conseguiram abrir a porta agora, depois do ponto de pau. Então eu só, não tenho nem palavras, não sei nem. A gente perdi o meu companheiro de viagem, três anos, três anos já viajaram junto. Comprou o caminhãozinho dele para viajar junto comigo. Nós estamos no Santos Teresinha em Taipu, eu estava indo para Campo Novo do Parexismo na madrugura. Nós dormimos ali, nove horas da noite, nós chegamos no Poçete Alvorada, dormimos ali e saímos hoje, seis e meia da manhã. Tomamos café, tomamos chimarrão e daí saímos tranquilos, eu ia carregar uma peça em palotina, falei, abre sete e meia e preso aí, estava tranquilo. E depois da colisão ele ainda estava... Estava no vivo, estava lúcido, eu pedi se ele tinha quebrado alguma coisa, se conseguisse jogar por lá de lá para mim, tentar abrir ou por cima, ele ficou preso aqui e não conseguia. Eu tentei abrir, puxar, não conseguia. Aí o povo falou, pronto, não teve o que fazer. Ele já veio pegando fogo lá da curva, pra cá já veio pegando fogo, onde ele bateu nele. O motorista que passava no local no momento do acidente registrou toda a situação, inclusive o momento que o pai tenta salvar o filho desesperadamente.